Ei, você aí? Tá pensando que o seu som é bom? Será que você aguenta? Golf pancadão do Sassá, Itapoli, São Paulo! DJ Mão Absoluto Ei, você aí? Se você ainda acha que seu som é bom, então me encosta bem do ladinho Que você vai levar uma sabugada Que você vai levar uma sabugada